Beleza? Estou aqui em Blumenau Vamos entrar aqui nessa rotatória Tem um hospital ali Santa... É Santa Catarina? Santa Catarina Aqui tem um mercado Angelone Estamos na rua Amazonas Aqui em Blumenau Bistec no mercado Ali tem um chafariz Uma pracinha Vamos lá? Bom Hoje é dia... Hoje é dia 12 12 de julho de 2019 Agora são 15 para as 3 da tarde Eu estive ali Inclusive na... Nessa... Numa empresa ali, ó Martins Portas e Janelas Sobremedida Ele fica aqui nessa avenida aqui, ó Rua Amazonas 1720 Tem a Simone e o Sr. Ivan Mirna Que me atenderam lá Muito boa essa empresa aqui, velho Só vende porta novinha, novinha Uma delícia de porta lá Certo? O telefone lá 047-32-22-3482 Por gentileza, precisar de uma porta aqui em Blumenau Procura essa empresa Martins Aqui na rua Amazonas No bairro Garcia, né? Nós vamos procurar uma rua aqui, tá? Pra nossa amiga É... A dona Azumira Rocha, ó Ela quer que eu vou procurar a rua pra ela Ela falou em Bruno, mas eu procurei Achei foi a... A João Errat Errat O sobrenome do João Vamos ver o que vai dar aqui Nós estamos na... Aqui? Aqui tem a rua... Aqui, Natal Aqui, Natal Ó Essa aqui Essa aqui é o João, ó Vou dar uma olhadinha aqui Tem uma casa estilo alemã aí, ó Felicial para o mundo As Elízes no mês de Itapê Tá? Vamos fazer o retorno agora aqui Sem saída Uma rua sem saída É, uma rua sem saída, ó Falando, falou o número É, Azumira O que eu achei foi isso aqui, tá? Inclusive essa Simone ali A dona Simone da... Da... Das portas ali Martins Me ajudou a procurar no mapa ali Tudo no... No satélite, tudo nessa rua aí Encontramos essa aqui Essa tal de João Vamos lá, vamos passear aqui Na rua Amazonas Bairro Garcia Cinquentinho por hora Se não, os homens mortos Vamos ver as casas antigas ali, ó Lá de esquerda, ó Blumenau, Santa Catarina Segura E aí Bairro Sahaja E aí É verdade Cara 5 O que é clamps É É Aqui que é a porta de janela Aqui que eu falei Esse posto de gasolina aqui Nossa senhora, como é que a gente vai sabendo isso aí? Tudo escrito em alemão Eu já morei em Videira Em Videira, ela fica lá no Oeste Santa Catarina E eu já morei numa rua Chamada Amazonas Era o bairro Santa Gema Tá lá, né? Embora em Videira, sabe onde que é? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Igreja aqui, ó Jesus Cristo é o Senhor Universal Lá de esquerda aqui A CIDADE NO BRASIL Centro Comercial Garcia Aqui, o que que é, Neto? É militar? Batalhão de Infantaria, né Neto? É Dizésimo terceiro Dizésimo terceiro Ali na frente é o Terminal Garcia De ônibus, né? Continuem, vamos ver Deve ter um centrão aí, ó Antigamente, né, pessoal Os bairros eram assim Eles eram afastados E a gente tinha que correr lá pro centro da cidade Comprar as coisas Hoje não, gente Os bairros tem toda a estrutura Que tem o centro Tem tudo, gente Tá virando cidade os bairros agora Tchau 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 Amém. 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 Tijolinho aí, ó. Tijolinho à vista à direita aí é uma empresa enorme, ó, de Plumenau. Olha os palmeiras aí, ó. Deve ser antiga, hein. Enorme a empresa aí. Deve terminar um bairro aqui, não sei. Vou ver o que vai acontecer aqui. Aqui já é um bairro, né? Ó, o terminal de ônibus ali da Garcia, ó. Ó, o barbeiro, né? Se não fechou. Continua. Continua. Continua o bairro Garcia aí, ó. Lá, Cadiche. Agora não sei se é a rua ou é outra, não. Tivinha, do resto do alvo. É o primeiro lugar. É, gente, já iria para você aí. E é, gente... E deve estar lá. A gente vai fazer um bairro aqui. É, gente... Uma bairro aqui. A gente vai fazer uma bairro aqui. É boa da glória É boa da glória agora? É uma igreja lá Agora já mudou de bairro, tá gente pessoal? Vamos retornar então, vamos fazer um retorno aí Vamos retornar agora pessoal Olha, estamos aqui no terminal de ônibus, Garcia Não tem mais dança Demor, se não para mais, né? Aqui tem uns viseiros, olha Tem uma praça aqui, olha, que pertence ao bairro Garcia Valeu Ali na frente é a Artex, a empresa Vamos lá Aqui tem um busto, ó Sabe de quem? Deitura e Vargas Eles puseram o nome dessa praça aqui, ó Show de bola, então Vou encerrar aqui esse vídeo, tá Valeu, um abraço, então Valeu, então Agradeço, obrigado Fui